Boa tarde meus amigos e clientes. Vim fazer um vídeo rápido aqui do envio de uma riscadeira de 1,25m, tá? Como tá no desenho aqui, ó, desenrolamento, tudo reforçado, tá? Tá bom? Aqui é a Arita. Olha que o produto, ele é grande, beleza? E esse produto aqui é um caro amigo nosso, um cliente de Maringá, tá? Aqui é a nota fiscal, nota fiscal, tá bom, povo? Pode ficar tranquilo. Aqui só pra vocês verem mais ou menos, ó, Maringá, Paraná, tá bom? Então nós entrega pra todo o Brasil e o mercado coleta, tá bom? É o próprio Mercado Livre que entrega. Então não tem perigo de extraviar, não há risco nenhum, tá bom? Aqui tem mais duas aqui que logo mais vai ser postada também. Tá bom, povo? Então pode comprar aí e aproveite aí a promoção, tá? Que eu vou ver se eu seguro aí até o final do ano. Esse valor aqui. Essa máquina aqui é top. Pra quem não tem um vídeo, só entra em contato aí. Que nós manda o vídeo, manda o que você precisar. Temos todas as medidas, temos mais ferramentas da marca. E temos a vida, o que você precisar aí, nos oferece, tá bom? Obrigado aí. Até a próxima. Nossa, que show de bola, cara. Parece que é manteiga isso daí. Como vocês puderam perceber, sem esforço nenhum. Mostrar pra vocês aqui um pouco da tecnologia avançada. E aqui dá até, ó, ela dá até o sistema leite, tá vendo, ó? Ela dá até o sistema leite, pode virar dessa. Ó. Ó, olha o mesmo aqui, ó. É muito leite pra cortar, é toda a rolamentada, ela tem o sistema de risco, risco de rolamento, muito leve. É muito leite pra cortar, é toda a rolamentada, ela tem o sistema de risco, risco de rolamento, 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 ris